Sandino, assim, grandes emoções, é a esquerda da vida, assim, uma onda de, sei lá, peguei uma onda de 40 segundos, e eu voltei, assim, chorando mesmo, de felicidade e de ter que remar de volta pro pico, né? Temos que falar. Porto Sandino pra mim era meio que uma lenda, assim, é a terceira vez que eu venho, nas duas primeiras não tava quebrando, e todo mundo sempre falava que o Porto Sandino era a onda dos sonhos. Eu nunca tinha visto alguma coisa parecida, no meio do nada, a gente chegando com o barquinho e vendo, assim, aquela onda quebrando perfeita. Uma máquina de onda, um, sei lá, uma Disney mesmo, sem fila. Um, sei lá, um, sei lá, um, sei lá. Essa é a melhor esquerda que eu já surfei na vida. Uma esquerda maravilhosa, é longa, é na medida certa pra gente, pra eu conseguir evoluir o meu surf. A onda mais longa da minha vida que eu já surfei é a onda do meu coração. A onda mais longa da minha vida que eu fiz, né? E como uma delas descreveu, foi a nossa Disney sem filas. A gente simplesmente vivia num parquinho de diversões. O pessoal aqui do hotel até colocou o jet para fazer o resgate das meninas, porque eram muitas meninas e o mar estava grande. Então era muito importante essa segurança. Estava só a gente no pico, uma vibrando para a outra, foi o paraíso. E todo esse rolê de voltar depois no barquinho, a adrenalizada já dessa aventura, foi incrível. Acho que eu vou lembrar para sempre dos dias de Sandino. E ainda poder, nesse momento, dar essa viajada, essa respirada, esse contato com a natureza, depois de tantos meses de estresse e de vida de confinamento que todo mundo viveu. Nossa, eu acho que é um privilégio incrível. e um privilégio incrível.